Terra firma! Olá pessoal, não sabia se tinha ligado ou desligado o negócio ali. Eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, me desculpar pela minha voz totalmente detonada e eu quase sem condições aqui de respirar direito, tô aqui cumprindo o compromisso de ter os vídeos todos os dias no YouTube, aqui no canal. Hoje é dia de Saturday Horror Show e hoje é um filme que não recomendo mais, tá? Por que que não recomendo mais? Porque esse filme é legal só no final, o resto eu acho que é uma enrolação do caramba, mas vamos lá, vamos falar, porque tem gente que gosta desse assunto. 8213 Gacy House. Do que que se trata esse filme? Esse filme, ele é sobre o John Wayne Gacy. Mas como assim ele é sobre o John Wayne Gacy? Esse filme, ele é como se fosse, ele é baseado, ele é chupinhado no Atividade Paranormal, tá? Vamos lá pros lados técnicos e aí a gente começa o rolê aqui. Ele é um filme de 2010, tá legal? Ele é do diretor Anthony Frankhauser, né? Ele vem na linha do Atividade Paranormal, começou a sair um monte de filme desse jeito, né? Desses found footage, né? Ele tem o Matthew Temple, que é o Robbie Williams, a Diana Terranova, que é a Janina Peslo, tem o Brett Newton, que é o Gary Gold, e o Michael Glad, que é o professor Roger Franklin. O que que é a história desse filme? É uma equipe de filmagem desses caçadores de fantasmas, você tem um monte de programa aí. Eu acho esse programa muito chato, muita enrolação, assim. E o que eu acho chato nesses programas é onde eles tentam ser os jump scares e os lances de assustar nesse filme aqui, que eu acho que não funciona direito. Acho que fica muito forçado. É uma equipe com uma parapsicóloga, até aquele clichê, um psicólogo, um professor, uma equipe de filmagem, que eles vão até a casa onde o John Wayne Gacy morou. Não é a casa original do John Wayne Gacy, porque durante o processo de tirar os corpos, pra quem não sabe, o John Wayne Gacy foi o palhaço assassino. Na verdade, ele era um cara que se vestia de palhaço, que gostava de usar a imagem do Pogo, o palhaço, só que ele cometia crimes na casa dele. Ele tinha uma garagem à prova de som, onde ele matou 30 rapazes lá, ele matou 33 rapazes. Depois teve um cara que cometeu um suicídio depois, que eu até comentei aqui. Tem esse filme, eu vou comentar sobre ele aqui, que é baseado num livro, porque aconteceu isso de verdade. Mas nessa história, então eles vão na casa que foi construída, onde era a casa do John Wayne Gacy, investigar porque ninguém consegue morar lá, porque ela seria a mão assombrada pelos espíritos dos rapazes, ou pelo espírito do John Wayne, do John Wayne Gacy. E aí, tem tudo pra ser um filme legal. Se você imaginar a carga negativa que um lugar desse tem, eu, por exemplo, não ia querer construir. Eu não acredito em fantasma, mas não fico dando bola, não fico dando mole pra essas coisas. Meu, imagina a carga negativa de um lugar onde 30 pessoas foram torturadas, violentadas, enterradas ali. E aí, o que vai acontecer? Então, esse filme ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem uma hora e meia. Então, fica aquele negócio de filma, aí bota o microfone, e leva susto, e aí faz um barulhinho, a pessoa faz aquela tensão. Então, uma hora e dez desse filme é uma enrolação do caramba. Tem a cena, então tem uma hora que eles pegam o áudio, né? E aí, o áudio é, kiss my ass, que é a frase final que o John Wayne Gacy falou quando ele foi executar, tipo, ah, vai te catar, vai te ferrar, mano. Então, eles ficam nessa, e aí tem amor, tem uma cena lá que a mina, pô, o John Wayne Gacy era gay, claramente gay. Ele falava que ele era bissexual, tem a menor dúvida que o John Wayne Gacy era gay. Aí, tem uma moça lá, que ele, essa parapsicóloga, ele abre o sutiã, abre a camisa, fica com sutiã, se com machucado no seio. Então, tem umas explorações meio marretas, assim. Tem uma hora, eles estão tudo nessa tensão, assim, e o casal vai transar no quarto lá da equipe, eles vão transar no quarto que tá sendo filmado. Então, umas coisas meio sem pé nem cabeça, assim, que fica forçado demais. E aquele esquema, né? Falando dos crimes, e falando... Então, pra quem não, ninguém, quem não conhece a história do John Wayne Gacy, pra nós aqui no Brasil é mais fácil, antigamente, né, não ter tanto conhecimento. Hoje, com quantidade de canais, programas, é mais fácil você saber dessas histórias. Então, não fica tão difícil. Mas pra um americano, o John Wayne Gacy, ele virou uma marca, assim, todo mundo conhece a história do palhaço assassino e tudo mais. Então, ele vai explicando a história do John Wayne Gacy e por que aquele espírito tá ali, preso naquele lugar e não consegue sair. Meu, uma hora e dez de enrolação pura. Tem um detalhe nesse filme. Meu, atividade paranormal é muito mais interessante. O modo como eles constroem as situações, a linha narrativa do que vai acontecer. Esse aqui, depois que você assistiu pra atividade paranormal, ele tá muito copiado da atividade paranormal. Porém, o que que vai ter nesse filme que é muito louco? Só um parêntese. Este filme, ele é vendido como se ele fosse um found footage, beleza? Mas você estaria vendo os arquivos da polícia. Então, não tem crédito no filme. Então, começa o filme assim, uma tela preta, aí você vê aquele negócio de documento, assim, material da polícia, de não sei o que lá, de papapá, papapá, tal. Provas, não sei o que, não sei o que, papapá, papapá, papapá. E aí começa a edição, então vai aquela linha de found footage. A sequência final dos últimos vinte minutos desse filme salvam completamente a chateação que teve antes. Tudo que esse filme tem de ruim, do começo até o fim, todos os clichês, eles andando no crowd space, crowd space é aquele espaço que você tem embaixo, assim, da casa, pra você, crowd por rastejar, né? Que era onde ele enterrava os caras, lá embaixo, e tudo mais, que ele era construtor. A sequência final desse filme é da hora. Porque aí eles vão pegar o lance do espírito do John Wayne Gacy e não fica só aquele negócio, você mexe aqui, tipo, põe aqui, puxa um negocinho, aí você olha, faz um... Vai aparecer o John Wayne Gacy, ele vai aparecer na forma da câmera de calor. Então aparece um cara gordão, assim, você vê que ele tá de camiseta e cueca, assim, e aí começa a barbarizar a galera e vai morrer todo mundo. Então, no final desse filme, nos últimos vinte minutos desse filme, esse filme, ele só não entrou no filme ruim aqui, filme ruim, filme ruim, filme ruim, porque nos últimos vinte minutos ele se redime completamente e vira uma doideira. E uma doideira, assim, não só por aquelas mortes, porque ele não aparece, mas ele aparece na... na câmera térmica, na câmera de calor. E aí ele cria essa sensação de você tá vendo... E aí você entende que é o John Wayne Gacy que tá ali e esse recurso, ele faz com que você compre a ideia daí pra frente. Se eles talvez tivessem usado isso um pouquinho no começo ou pro meio do filme, talvez eles tivessem mudado um pouquinho a dinâmica dele e ele teria sido até um pouco melhor, um pouquinho mais crível. As atuações deixam muito a desejar também, então atrapalha um pouco nesse sentido. Você não compra como era um bruxa de Blair, você entendeu? Você acaba meio que sentindo o que eles estão interpretando. Então, o found footage, ele depende muito de uma atuação muito crível da pessoa, no sentido do susto, da surpresa, e de que aquilo estaria acontecendo de verdade. E ali você, esse filme, você tem um lance, assim, que ele deixa um pouco a desejar, porque você não acaba comprando essa ideia. Mas o final é muito legal, assim, com esse final. E aí o filme acaba, acaba assim, com os dados de necrópsia, de cada um deles, né? E corta, tipo, coisa de polícia e não tem crédito. Tipo, é como se você tivesse assistido, uma das pessoas vai sumir, né? Então tá desaparecida até hoje. E as outras pessoas como morreram e do que morreram, assim, tem o que morreu de frio. É legal. Mas é um filme que demora pra desenrolar. Mas se você for perseverante, vale pelo menos uma vez a pena assistir. Se você gostar de filme no estilo atividade paranormal, se você é uma pessoa que se interessa por histórias de serial killer, no caso do John N. Gacy, esse é um filme que eu sempre recomendo pro Felipe. Falo, pô, Felipe, você precisa assistir esse filme. Não sei se você assistiu, eu não lembro se você assistiu, mas que vale a pena pra quem se interessa por esses assuntos. Beleza? Então eu recomendo, mas... Saturday Horror Show é 8213 Gacy House. Filme, no final das contas, vale a pena ter assistido pelo menos uma vez pra você poder falar que assistiu. O poema de hoje vai ser o poema do poesia em série do John N. Gacy. Um palhaço sem graça. Tinha o nome de cowboy, mas gostava mesmo, era de garotos. Num truque de mágica, dava início a uma noite em que apenas um veria o sol nascer, enquanto o outro se tornaria parte de uma casa dos horrores infinitos, escondido sob a maquiagem de um amável palhaço, sem a menor graça. Aqui o truque é que ele levava jovens, né? E ele dava drogas, dava álcool pra eles, e aí ele fazia um truque com uma algema de mentira. E a garagem dele tinha sido construída a prova de sol. Então se o cara gritasse lá, ninguém ia ouvir. E aí o que ele fazia? Ele falava, então agora você tenta soltar a algema, só que na hora que ele punha na pessoa, ele punha uma algema de verdade. E aí ele começava a barbarizar. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhecia essa história? Você sabia que tinha esse filme? Esqueci de falar alguma coisa? Se não, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, comenta aí. E eu vejo vocês em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.